Será que eu já li os livros de outros que comprei na Feira do Livro? Olá a todos, eu achei que como naquele vídeo que eu pedi os vossos comentários, os vossos sugestões aqui ao canal, os vídeos sobre de eu falar que estão aqui em cima na Feira do Livro tiveram muitos pedidos, entre aspas, achei que talvez seria interessante fazer aqui então um apanhado de ao longo dos vários anos que eu frequento a Feira e que eu tenho que registro de compras na Feira do Livro, então quantos livros comprei nesse ano e se já os li ou não os li todos? Eu inicialmente até tinha pensado em listar os livros e dizer tipo, comprei este livro, já o li, sim, não li, não. Mas a verdade é que eram muitos e, portanto, eu vou-me restringir então aqui ao ano, ao quantos livros comprei e dali desse número, quantos estão lidos e quantos estão por ler. Eu vou deixar, entretanto, para quem tem curiosidade, cá em baixo provavelmente o link para o blog, para a etiqueta da Feira do Livro, portanto, com os livros, os, como é que se diz, os todos em que eu falei na Feira do Livro e também eu vou criar, eu acho que não tenho criado, mas eu vou criar então uma lista de reprodução para filhos aqui sobre a Feira do Livro, onde vou encontrar estes e também os outros que já agrafei de book haul de antes anteriores e de os meus de faneiro sobre as Feiras do Livro. Portanto, vamos a isto, que eu tenho aqui a minha cama. Portanto, eu só tenho registro desde 2009, que foi então no ano em que eu criei o blog, foi em 2009, fiz este ano, 10 anos, portanto, eu antes disso não tenho. E também aqui há um ano, 2012, que foi um ano, para mim foi muito mau, eu fiz uma pausa no blog, e portanto, também não tenho esse registro, mas nos outros anos então tenho, portanto, foi relativamente fácil fazer aqui o apanhado geral dos livros. Portanto, 2009, comprei 10 livros e tomo todos lidos. 2010, fui à Feira dos Feços, comprei 16 livros e tenho então ainda por ler. Este do Tolkien, portanto, a lenda de Singur e Gurdur, os nomes são péssimos, tenho este e tenho, este é um grande caramazo, Sanga Steka. Este é o volume 2 do Steka, não, também ainda não li o primeiro, sim, tenho, mas ainda não li. Portanto, estes dois livros estão cá em casa, há 9 anos por ler. Eu acredito que na estante tenha livros há mais anos por ler, mas da Feira dos Livros são então estes dois. Depois, em 2011, 2011 foi um ano em que eu comprei muito, comprei em duas idas à Feira dos Livros de Lisboa, comprei 17 livros. E à Feira dos Livros de Lisboa, porquê? Porque eu depois, eu nesse ano estava a trabalhar em uma Eça da Palmeira e, portanto, ainda fui à Feira dos Livros do Porto. Portanto, aos 7 livros que comprei na Feira dos Livros de Lisboa, ainda se juntam mais 13 que comprei na Feira dos Livros de Porto. Deu um total de 30 livros. Também foi um número redondo, consegui ter aqui um livro redondo. Um livro redondo, um número redondo. E aqui, pelos meus cálculos, estão todos lidos. Em 2013, fui a Feira dos Livros e comprei 23 livros, todos lidos. Fui em 2014, comprei 11 livros, também estão todos lidos. Em 2015, 10 livros, comprados 10 livros lidos. E agora, então, é que começamos aqui a aparecer mais uns quantos. Portanto, 2016, comprei 11 livros. E tenho, então, por ler, portanto, dos 16, dos 16, não, dos 11 livros. Tenho por ler os cadernos de Piquit, do Dickens. A Demanda do Mestre de Isabel Ricardo. E os contos completos do Sirmão Jorim, nesta coleção magnífica, linda e magnífica, que foi a compra que eu fiquei histérica na altura, porque eu comprei este livro a 50%. Mas não, ainda não li. Depois, em 2017, também fui para a Feira dos Livros e comprei 12 livros e tive 2 de oferta. E, portanto, por ler, tenho, então, Inimigo e Herói, de Bernard Cornwall. Estes são o terceiro e quarto livro de uma série de 4. Sim. Eu não percebo porque é que o formato, o aspecto da capa do quarto livro é completamente diferente dos outros. Porque os outros dois também são assim. Este foi uma série, portanto, é o terceiro e o quarto, e foi uma série em que, basicamente, eu estou gestora da Feira dos Livros. O primeiro volume, a Elsa, ofereceu-me, e o segundo, comprei também na Feira dos Livros. Portanto, tem que ser um grande por cento de livro. E, neste ano, tenho ainda... Segundo ano anterior, eu tinha comprado o Sir Mons Grimm. Em 2017, comprei, então, os contos do Christian Andersen. Estes livros são super pesados. E os contos do Edgar Allan Poe. Sim, eu, em 2016, comprei o Jorim e não tinha lido. E, em 2017, não satisfeita, não comprei um, mas comprei dois livros do mesmo género. Também ainda estão por ler. Depois, então, entramos no ano de 2018, o ano passado. E foi um ano com muita coisa. Em termos de compras, comprei 15 livros. Em termos de ofertas e trocas, foram mais cheios. Portanto, foi um total de 21 livros. Eu vou começar, então, dos seis livros de ofertas e trocas. Tenho ainda dois por ler. A Biblioteca de Alexandria, que foi uma prendinha da Cristina Gaspar. E a Missa Vermelha, do Choliette Mensosni, foi a amiga da Dora, a Ana, que tinha levado lá para as trocas. E eu achei que seria interessante um histórico como resistir no nosso histórico. E depois, passamos, então, aos livros que comprei e que ainda não li. O Cholo do Mundo, do corta-assar. Pois, foi o livro, se não estou em erro, foi o livro mais caro que eu comprei na frente do livro, o ano passado. E ainda não li dei uma hipótese. Tenho ainda a filha da Cesarira. Faticaram-me do Cerro de Rodrigo dos Santos. Este comprei de propósito, para ter, então, a publicatória. O Cusessinho estava lá. Depois, sim, porque ainda não terminou. Terminal das Salmas e a Hipótese do Mal, do Carice. Eu comprei os dois livros na feira do livro. Entretanto, comprei o Sopro do Mal, que é o primeiro deste, também na feira do livro. Já li o outro, ainda não li estes. Não gostei particularmente. Achei-me no Diano. Não foi mal, comecei a ser no Diano. Estava a espera de um ano. Mas, então, ainda estão ali aqueles. E, aquele que é, talvez, a minha maior vergonha, ainda não ter lido. O Labirinto dos Sócios, de James Forall, de Rawlings. Eu gosto muito, muito, muito deste autor. Eu gosto muito, muito da série Sigma. Eu os tenho todos. Já li todos. Este é o teste. E pronto. São estes, então, os livros que comprei. Eu não fiz o cálculo de quantos livros comprei, no total. Entre compras e ofertas. Nem os livros que tenho aqui por ler. É fácil o que fazemos. Eu vou, entretanto, talvez chegar por aqui. E pôr por aqui, então, o total dos livros comprados ao longo destes anos. E os livros, então, por ler. Mas, mesmo assim, eu confesso. Quando me lembrei de fazer este vídeo, confesso que pensei que o drama era maior. Por acaso, tinha ideia... Eu sempre tive a ideia que comprava muito na feira do livro. Que a minha média iria andar, muito provavelmente, ali à volta dos 15 livros. Houve anos que foram menos. Mas, ainda assim, nunca comprei menos de 10. O número mínimo que comprei foi 10 livros. Portanto, eu tinha a sensação que... Portanto, muitos livros comprados. Que, aqui, a diferença entre comprado e lido. Eu pensei que ia ter mais livros por ler. Do que, efetivamente, aqueles que tenho. Portanto, por um lado, até estou muito contente comigo própria. Por mesmo assim, já ter lido... Já ter lido a grande maioria. É certo que os livros que eu comprei o ano passado. Muitos ainda estão ali por ler. Mas, pronto. Também não é grande... Não faz grande problema. É claro que, para um ano, irei estar, outra vez, a dizer que... Tenho livros por ler de que compraste na feira do livro. Mas, acho que faz parte de ser... Livrólica. De ser completamente obcecada por livros. E ter essa sensação de querer comprar livro. E de não resistir... A preços simpáticos. Portanto, estou contente comigo. O que é que não é de estar? Estou contente comigo que eu mereço comprar mais livros. Não acho. Eu acho que sim. Mas, pronto. Digam-me se acharam aqui este apanhado interessante. Eu, tal como disse, vou deixar os links cá em baixo. Para, tipo, a lista de repetição e a lista dos... Como é que é que se chama? Etiquetas. Do blog. Dos posts catalogados. Como é do livro. Onde eu falo sobre a feira do livro. Para se quiserem ver em detalhe, então, o título dos livros todos que eu comprei. Mas, pronto. Eu, então, vou ficar por aqui. Um bichinho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.